Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, domingo 23 de maio de 2021, vamos falar sobre o pagamento de juros sobre capital próprio pela Mills. Aqui no nosso canal Quero Ganhar Dividendos, nosso objetivo é deixá-los sempre atualizados quanto ao pagamento de proventos pelas empresas listadas na bolsa. Se você se interessa pelo tema, já deixe seu like, é muito importante para o canal. Também se inscreva, ative o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhe também no Instagram, arroba Quero Ganhar Dividendos, no Twitter, arroba Quedividendos, e nos mande mensagens no Quero Ganhar Dividendos, arroba gmail.com. A empresa de hoje é a Mills, que há mais de 68 anos de história é pioneira em soluções para trabalhos em altura. A maior empresa de locação de plataformas aéreas da América Latina, a maior empresa de soluções de engenharia atuando em construções de alta complexidade no Brasil, presente em todo o território nacional. É uma variedade de equipamentos tais como plataformas aéreas, manipuladores telescópicos, geradores, compressores de ar e torres de iluminação. Atua no comércio, locação e distribuição dos equipamentos, bem como de suas peças e componentes e na assistência técnica para diversos segmentos. A unidade de negócios de construção atua basicamente na alocação e venda de formas e escolhamentos para construção civil, com fornecimento dos projetos de engenharia relacionados, supervisão e opção de montagem no Status Invest, rotação de fechamento da sexta-feira, 21 de maio, R$ 7,83, com a mínima em um ano R$ 4,70, a máxima R$ 9,20, sem pagamento de proventos nos últimos 12 meses, consequentemente sem Dividend Yield e uma boa valorização nesse período de 66,6%. Pagamento em juros sobre capital próprio no montante de R$ 5,8 milhões, o que proporciona R$ 2 centavos por ação, ação de ticker Mills 3. Data com a próxima quarta-feira, 26 de maio de 2021, último dia para comprar e fazer juros a esse pagamento. Data X, o dia 8 e o seguinte, 27 de maio de 2021, com pagamento já no dia 15 de junho de 2021. E esse pagamento de R$ 2 centavos em relação à cotação atual de R$ 7,83, proporciona um rendimento Yield pontual de 0,03%. Mais informações sobre a empresa no ri.mils.com.br. Como a empresa não teve pagamento nos últimos 12 meses, também nos últimos 5 anos, o que impede nós apresentarmos a nossa tela de sempre de pagamentos históricos, pessoal. Mas, tendo novas notícias, onde você vai poder acompanhar esses pagamentos de proventos pela Mills. Com certeza aqui no YouTube, em nosso canal Quero Ganhar Dividendos, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês. Também nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, onde a informação chega ainda mais rápido. Em relação ao grupo do Telegram, querendo participar, na descrição do vídeo tem um link para acesso. Também se cadastrando no RI da Mills, área de relacionamento com investidores, onde cadastrando seu e-mail você passa a receber mensagens com informações atualizadas sobre a empresa. Também consultas em geral, Dividendo BR, Meus Dividendos, Status Invest e Fundamentos. Lembrando sempre que o vídeo não é recomendação de compra ou de venda das ações. Se você nos acompanha até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar nosso trabalho e já deixe seu like, pessoal. Assim o YouTube reconhece como conteúdo relevante, mostrando para mais pessoas contribuindo para o crescimento do canal. Também se inscrevam, ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhem e interajam conosco nas redes sociais, compartilhem o vídeo com seu amigo, parente e investidor que gosta de receber proventos e não esqueçam os comentários e sugestões, todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Curtam bastante seu domingo, tenham todos uma excelente semana, se cuidem, grande abraço e fiquem com Deus.